Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui E esse vídeo aqui é de aviso que... aviso que eu vou avisar Não, esse é... esse é aviso Esse vídeo aqui é de aviso porque eu não tô gravando esses tempos, né? Eu tô... na verdade eu tô passando por algumas coisas aí que eu não quero falar aqui E eu... infelizmente eu não tô podendo gravar, mas eu vou começar a gravar E também esse vídeo é pra avisar que aqui nesse vídeo aqui você já pode mandar os desafios Os desafios de novo Nossa, então vem então aqui, né? Será que aqui tá? Então, aqui você... nesse vídeo eu já coloco a hashtag aqui com desafio Hashtag desafio E eu vou ser me desafiando aí que eu vou fazer tudo Tudo menos algo que me mate, né? Eu não quero morrer também, né? Mas pode desafiar aí, pode mandar pergunta também Hashtag é tipo desafio, mas você pode perguntar também, tá tudo bem Então é isso, tá dito aí o aviso meu e o vento de novo Jesus amado Mas então vamos, né? Mas tá certo então Deixa o like aí, se inscreve no canal É nice